Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Vida de rico versus vida de pobre. Júdios, paródia e dublagem. Lá no canal do Voice Maker, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora acompanhar aí como é a vida de rico versus a vida de pobre. A gente meio que já tem uma noção, né, na nossa realidade, mas vamos ver aqui com um pouco de humor do Voice Maker com a redoblagem dele naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Então se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arreites, a poderosa Black Shark está aqui! Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão, vã? Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa direto pra o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bai! Gente, que acidente horrível! Que saco! Pena que não tem celular nessa época pra nós filmar! Olha que coisa terrível! O bebê tá chorando aqui! Bebê só esfoca chás! Deixa aí, deixa! Pera aí! Até que dá pra vender essa! E olha uma maleta! Uma máscara dentro de uma maleta, protegida, cheia de fru-fru-fru! Nada, aí vale nada! Vale, leva tudo aí! Bora aproveitar que esse otário foi de base, agora que o coração dele parou de bater! Você fez meu coração voltar a bater? O senhor realmente é um herói! Eita porra de Walking Dead! Eu consigo ver pelo seu rosto, seus dentes lindos, o seu olhar tão gentil! Esse cara tá mal! Posso ver que você é uma boa pessoa, eu só queria me ajudar! Por isso, eu e meu bigode seremos grato a você pra sempre! Homem-n-mail! Como posso te retribuir? Ah, dinheiro! A cura do câncer? Não, grana! A paz mundial? Não, caceta, verde! A caça é infinita? Não, seu filho da... Não, 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 peraí, isso aqui pode ser, fecha! Cachaça infinita! Ai, eu tô caindo aqui, eu tô caindo! Alguém me segura! Tá, tá, entendi a referência! Ô, máscara! Ô, menino! Menino, você! Você! Quem é você? Ô, velho, qual sabe da desgraça? Eu sou teu filho! É de Diago! Vem me bater a bunda aqui! O diabo! Acabou o papel higiênico, e não me chama de Diogo! Quem é você? Eu já respondi, eu sou teu filho! Não é você? Ai, papi, para! Diogo, escute bem! Não me chama de Diogo! Você tem que ir a casa do João Estrela, lá só tem bicho burro! Toma uma joia, um micro-ondas que tamo precisando, e dá uma bicura no cachorro desse! Oh! Eu não sei mesmo que ele parou! Quem é você? Ai, que ótimo! Ai, que ótimo! Eu já vou partir o coração de um homem, e a tovar que não seja o meu! Para! 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 O meu pulmão deu até um nó aqui, resisti demais no meu corpo, a última vez que botei tanta força, foi quando eu carreguei a caixa do meu Playstation 5! Oh, ele é extremamente sedentário! Ai, ai, ai! Tô cansado só de olhar pra ele! Meu Deus, vamos embora! Não, peraí! Que negócio é esse? Teu nome tá bordado no lenço? Ai, 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 ai! Esse é um nível de burguês safadismo, que meu orgulho de pobre não pode perdoar! Toma, safado! Você tá bem? Claro que não! Eu vim correndo até aqui! O máximo que andei na minha vida foi do quarto pro banheiro! Ai, eu tô acabado! Meu Deus! Preciso de uma hidromassagem na minha banheira! Ai, com as pétalas de rosas, não podem quitar as pétalas de rosas! Meu Deus! É, papito! Sempre foi um cara muito carioso, muito amoroso! Mentira, seu velho f***o! Já foi tarde! Você foi um escroto! E criou outro escroto! Agora eu vou ser escroto com todo mundo! É aquela frase... Esse duplo está muito banheiro! Vai e volta! Até em quem não merece! Foda-se! É assim que vão me ver agora! Vão olhar pra mim e vão dizer... Você não vale nada, mas eu gosto de você! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Pior que a verdade! Ai, pera! Esqueci uma coisa, papito! Ah! Sabia, já esperava! Ah, chegou um convidado! Cadê os mordomos para recebê-lo e levar as malas dele? Cheguei! Cheguei chegando bagunçando a zona toda! E que se dane eu quero mais aqui! Letras japonesas fodas! Já chegou cantando música de gente pobre! Gostei não, mas eu vou dar uma chance! Meu nome é Joaquim João Estrela! Eu sou Diogo Brendo! Mas não me chama assim não! Me chama de Diogo! Olha, esse é meu cachorro! Ele é muito carinhoso, gentil e brincalhão! E retardado também, né? Correndo atrás do próprio rabo! Ah, mas cachorro é assim, né? A pose, cheia de masculinidade! É por isso que eu prefiro o gato, porra! Que que é isso? Nem o diabo iria tão longe! Eu não sou o diabo não, meu amor! Eu sou o Diogo! KKKK! Eu só tô engraçado! O que houve aqui? Ai, senhor João Estrela! Você não vai acreditar! O teu filho meteu uma bicuda no próprio cachorrinho! Foi horrível! Eu tô em choque aqui! Joaquim, como você pôde fazer isso? Mas pai, o cachorro é meu! Isso nem faz sentido! Que? Seja bem-vindo! Você será meu novo filho! Joaquim, você é uma vergonha! Melhor aqui! Isso aqui vai ser, ó! Melzinho na chupeta! Filho, esse é o seu novo irmão! Você tem que tratar ele com respeito! Mesmo que ele não te respeite, viu? Porque pobre, a gente tem que tratar assim! Como se fosse gente! Não, não, Diogo! Eu vou comer teu c... Oi, meu filho! Eu te amo! Mas eu também te amo! É, pelo menos vou tirar essa tralha daqui! Como é pobre, deve ter só a escova de dente em uma calça jeans! Deve tá bem nevinho! Ai! Não toque nos meus brinquedinhos! Ah! Eu só queria ajudar, Diogo! Eu falei pra não me chamar disso! Do quê? De Diogo? Para! Mas por que, Diogo? Já falei para! Mas Diogo lá! Ó, vou falar só mais uma vez pra tu escutar! Tá escutando? Não tá escutando? Então vou pegar aqui na tua orelhinha pra tu me escutar, tá? Eu sou assim, não gosto de cachorro, não gosto que me chame de Diogo, não gosto de gente Bocó! Ah, mas tem uma coisa que eu gosto! Eu gosto de Lady Gaga! Então vai se acostumando, porque vai tocar bad romance sim! Todo dia, meu amor! Rah, rah, ah, 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 ah! Roma, Roma, ma, gaga! Ulala! Want your bad romance? Meu Deus! Dock, por que você não estuda igual o Diogo? Dock, por que você não come igual o Diogo? Ai, ai! Dock, por que você não toma vinho igual o Diogo? Mas pai, você não acha que é tóxico o senhor ficar me comparando a outros adolescentes e suas conquistas, considerando que cada um tem o seu tempo e individualidade pra evoluir e que nem todo mundo é igual pra ter proficiência nas mesmas coisas e que a cobrança exagerada pode acabar prejudicando meu desenvolvimento em algumas questões, me tornando um adulto problemático e depressivo no futuro. Violino, violino. Fresco. Ai, tá vendo, Joaquim? Por que você não é engraçado igual o tio? Pai, filha da... Leura. Ô, Joaquim, já assistiu Rock e Balboa? Tem uma lição que é assim. Adoro. Não se trata de bater duro. E sim, do quanto você aguenta apanhar, e 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 aguenta apanhar. Esse tio não é tão bom assim. É um fracassado. Ai, cara... Ou melhor, um frango assado. Ai, magrelinho. Só você me entende. Ainda bem que você vai estar sempre do meu lado. Meu fiel companheiro. Não vai. Não. Pro resto da vida. Não. Sempre. Não conte com isso. Hã? Ih, rapaz. Ai, pisei no galho. Ei, essas uvas é pra mim? Como eu vou comer se você não botar na minha boca? Mulheres pobres. Parece até que nunca vi um filme de romance. Gado. É assim que chamam hoje em dia quando você se apaixona. Atualmente, no século atual, todo homem hétero que sente atração por uma mulher é automaticamente gado. O certo hoje em dia é não pegar ninguém e morrer vijão. Isso sim é coisa de macho. Nossa, você escreveu nosso nome no tronco. Nosso gado bagarai. Que safadeza. Seu tarado. Se ser com isso, ela já está assim. Imagina quando eu mostrar o meu tronco. Ai, que safadeza. Então, nesse caso, eu vou ter que ser mais safado. Ai, meu. Olha, querida, eu sei que você... Essa redoblada do Dio tá ótima, mano. Mas isso é porque você não conheceu o macho de verdade. Ih, rapaz. Não parece muito macho, não. Não. Querida, é que você não entende a masculinidade que existe atrás das viadagens de jojo, tá? O Joaquim não te dá o que você precisa. Ele não te dá prazer. Que nem o Dilda! É isso aí, Dio! É assim que se pega a mulher! Inspiração! Deu vontade de pôr usar do nada, foda-se. Olha, ela tá limpando a boca com lama! Tá dizendo que a lama com mijo de cachorro é mais gostosa que tua boca, Dio! Oh, oh! Essa, ordinária, ousa! Usar meu poder máximo! Super macista opressor! Nossa, mano. Ai, que cocô! E eu bati numa mulher, parecendo meu pai, aquele bosta covardinha! Bovarde! Vou pedir desculpa. Ai, mulher, mil perdões, pô! Tá limpando a boca ainda? Ai, extraordinária! Poxa, tá vendo? Então a gente tenta se redimir, me soltou mano cuma. Ai, a gente fica minsogino, e a culpa é nossa. Vê se pode. Para de limpar a boca! Ai, que oxe! E aí, a Chapeuzinho perguntou para o lobo disfarçado de vovó. Vovó, para que essa boca tão grande? É pra beijar a boca, a tua namorada melhor! Você beijou a minha namorada, agora não posso mais beijá-la, porque senão estarei te beijando, e isso é gay! Vai dizer que tu nunca quis me beijar? Todo homem já quis me beijar, meu amor, mas você, o máximo que você vai conseguir beijar, é o meu cotovelo! Beija aí, ó! E olha o barulhinho que faz. Não pode ser. Agora eu estou todo sujo. Ficar sujo é coisa de pobre. Eu me recuso a ser pobre como o Diogo, como a minha namorada. Não posso, por quê? Porque eu sou melhor que eles! Rico é melhor que pobre! Meu Deus. Fala sério, Joaquim. Eu nunca banhei na minha vida. Meu rosto é perfeito. Eu passo por toda uma hidratação facial quando eu acon... Ai, ai! Essa é a primeira vez que eu apanho! Ai! Ai, porra! Ai, nunca doi! Eu não nasci pra se tratar do sinal, tá? Mas pelo menos eu apanho bonito. Ai! Agora eu estou todo... Ai! Ai! Como pode ser um homofóbico? O quê? O quê? Como assim, cara? Você é viado? Que maneiro é essa aqui? Não pode mais nem pentear o bigode! Ai, cara! Joaquim, você é um covarde! O quê? Eu estou tendo nesse pobre coitado que saiu do lixo, da sarjeta, da fossa, o miserável que nem sabe ler! Meu Deus! O indivíduo é um indivíduo sem preparo nenhum ou capacidade não vê ninguém! Calma aí também, cara! Caralho! Já te falei que você tem que tratar essas pessoas que nem gente, Joaquim! Não é porque você nasceu melhor que ele que você tem que mostrar que nasceu melhor que ele! Pobre gosta de rico humilde, eu não falei? Agora vai! Peçam desculpas um pro outro! Tá bom! Desculpa! Desculpa! Muito bom! Bom saber que a amizade sempre prevalece! Quem será, mano? Não tenho nem ideia! Vai tomar no seu bairro! Dio, eu nunca vou te perdoar! Ai, cara! Nunca! Nunca! Dio, você é o melhor amigo do mundo! Não, Joaquim! Você que é o melhor amigo do mundo! Muita falsidade, cara! Esse biscoiteiro tá achando que eu perdoei aqueles tapas que ele me deu? Vai achando! Ainda me chamou de Diogo várias vezes! Ai, que ódio! Uma vez pobre, sempre pobre! E pobre, ou a gente dá dinheiro, ou a gente chuta a marmita! E eu escolhi chutar a tua marmita, Diogo! Meu Deus! Dobre, continue! A gente ouviu muito! Galera do VoiceMakers, por que vocês não fazem a própria animação de vocês? Mas jovem, nós já estamos fazendo isso há anos! Não tá sabendo? Deixe-nos apresentar! Olha! Cara, isso deve ser maneiro, hein, mané? Ó! Colisão! Bravo, brabo, brabo! Amanhã, né? É amanhã! Bom, tá aí, gente! VoiceMakers pra vocês, cara! Muito boa essa redublagem, mano! Cara, essa eu acho que foi a que eu mais vi, cara! Meu Deus do céu! Essa redublagem do Diogo tá perfeita! Todas as redublagens que apareciam aí ficou legal! Gostei pra caraca! Mas a do Diogo roubou a cena, mano! Na moral! Quer dizer, às vezes é verdade! Meu Deus do céu, fica muito engraçado aí! Mano, é muito engraçado esse somzinho que ele faz, mas na moral! Gente, eu vou deixar o link desse vídeo do VoiceMakers na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido o meu react! Não se preocupe que esse negócio da colisão que eles vão estar trazendo, no caso, o anime deles, né? Eu estarei reagindo também! Já tô deixando um recado aqui, embora eu sei que vai ter gente nos comentários... Alexandre, por que você não reage a esse colisão também? São aquelas pessoas que não veem o vídeo até o final, então tudo bem, não tem problema! Não? Mas eu tô avisando aqui que eu vou trazer, sim, o react da colisão pra vocês, tá? É, tá bom! E antes disso aí, é claro, eu quero deixar o meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para trazer vídeos de segunda a sexta-feira, é claro, no caso de um a dois vídeos por dia pra vocês, tá? Tô tentando trazer dois, mas quando não dá é só um, é contentes, é contentes, tá? E é claro, você também que é inscrito no canal, também me dá o mesmo apoio, deixando seu like, compartilhamentos e comentários. E a galera da Twitch, agora são 34 doidos, ó, peraí, 34 doidos que estão aqui me acompanhando, tá bom? Muito obrigado pra vocês também que estão me acompanhando aí, me ajudando, um paraão carila! Vou ficando por aqui, só aguardando os vídeos, até a próxima! E valeu, bye! Ó, Jotaro, eu já falei pra você se inscrever no canal, por que você não se inscreveu, mano? Já falei pra você, não me inscreverei! Ó, então você já sabe o que vai acontecer, mano! Você vai ficar todo sangrentado! Eu duvido disso! Aê! Toma aê! Esse daí foi nas pernas! Na próxima! Vai ser atrás! Ui! Adoro! Deve, como é que faz pra se inscrever mesmo? A rigor! Alexandre Mariana! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Obrigado.